Recado do Telespectador 33, é o DDD 99, 111, 14, 43, encheu o telão. Boa tarde, Nico, manda um abraço pra minha família no Carapina. Aliás, o programa é top. Um abraço, meu amigo Miro Gomes. E viva o Carapina. Carapina é nossa área. Dona Irassema tá lá, né? Boa tarde, Nico, você é top demais. Sou a Silvânia do Santa Rita. Eu e meus pais estamos ligadinhos no seu programa. Aí sim, hein? Aqui você deixa, fi. Santa Rita tá com a gente, né, Silvânia? Um abraço, meu amigo Nico. Assim que tiver oportunidade, faço outro contato. Aí, olha aí. Sofrimento, hein? Hã? Hã? Que vida ruim que ele tá nela, né? É, vou te... Hã? Hein, diretor? Sou tendo na praia por esses dias? Não, nem vai, né, diretor? É, é... Oi, Nico. Boa tarde pra você. Sou seu fã. Meu nome é Mauri. E sou de Patinga. Fala, Mauri. Tamo junto. Obrigado pelo carinho aí, meu irmão. Próxima. Paz, é o primeiro do dia. Já cheguei. Vá, vá, aqui, lá, mulher. Oi, Nico. Estávamos fazendo um torresmo aqui na casa da minha avó. Hã? Nico, manda um abraço pra mim, pra minha avó Creuza e pro meu avô Tião. Me chama Beatriz. Deixa eu entender essa mensagem aqui. Nessa hora... Oi, Nico. Estávamos fazendo um torresmo aqui na casa da minha avó. Ponto final. Isso é chamado período, né? Esse período acabou. Vamos pro outro período. Nico, vírgula. Manda um abraço pra mim. Pra minha avó Creuza. E pro meu avô Tião. Outro período. Terminou. Me chama Beatriz. É só isso mesmo, Beatriz? Não tinha que ter aqui, meu diretor. Na opinião do senhor Nico. Estávamos fazendo um torresmo aqui na casa da minha avó. E lembramos de você. Vem aqui comer um torresmo junto com a sua equipe. Vou mandar um pouco pra você também. O diretor. Ô, Beatriz, tá? Aqui é ponto fraco. Cheguei na cantina hoje. Estava fritando torresmo. Com café eu amo. Próxima. Ninguém frita torresmo igual minha mãe, não. Olá, Nico. Boa tarde. Sou de Valadares. Não percam o programa seu. Gostaria que você mandasse um abraço pra minha digníssima esposa, Gisele. Muito obrigado, Nico. Seu programa é nota mil. Tiago Lima e a Gisele. Um beijo pra vocês. Ô, Tiago, onde é que você tá aqui em GV, hein? Tem que marcar aí com a Gisele, Tiago. Pra gente tomar um café. Biscoito de polvilho é uma boa pedida, hein? Só fritar que eu tô chegando. Boa tarde, Nico. Sou eu, Mirene, do Vila Mariana. Manda um abraço pra todos nós do VM. Chamada assim, VM. Tamo junto, Nico. Mirene, um beijo pra vocês aí no VM. VM. É. Feijoada, moça. Tem laranja, tem couve. Feijão separadinho. Misturou um bocado aqui. Boa tarde, meu amigo Nicomedes. Diz que é meu amigo. Vamos ver o restante. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Nicomedes. Tudo bem com vocês aí do programa? Aqui tá quase tudo pronto. Falta pouco. Chega pra cá. Aí é amigo mesmo. Ô, amigão. Chega pra cá onde, diretor? Mais pra cá? Ô, mas não falou. É meu amigão mesmo. Só não mandou endereço. Pensa aí no homem que gosta de feijoada. Hã? Segunda-feira não pode ter feijoada não. Olha lá, a moneda tá encrencando aqui, diretor. Feijoada em plena segunda. Pode ter, não? Você tá dizendo que ele fez ela ontem? É, se ele tiver feito essa feijoada ontem, hoje ela tá melhor ainda. Aí, Gabigol, diz lá o manê que não pode ser feijoada segunda-feira, não. E calabresa todo dia, mais de 60 dias. Pode? Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é Elizabeth de Almenara. Oi, Elizabeth. Chamada de Beth. Eu tenho uma cunhada que chama Elizabeth. Parabéns, adoro assistir o Balão Geral. Nico, manda um abraço pro meu marido, Edmar e meus filhos. Meus filhos, Kellen, Fernando e Victor. É curioso, né? Minha esposa chama também Beth, Elizabeth. Eu tenho um filho que chama Victor. Mais novo, é. Coincidiu aí, ó. Meus filhos, Kellen, Fernando e Victor. E um abraço também pra minha netinha que acabou de nascer. Viva os netinhos! Ó, o Henrique ficou lá em casa de sábado pra domingo. E o irmão dele esteve lá, o Bernardo. Dormindo de novo. Maria Elisa, o nome da neném? Um beijo pra Maria Elisa. É, o neném foi lá em casa, o novinho. Hoje é dia 23? 24. 24? Amanhã faz um mês. Eu nunca vi ele acordado, não, Gabigol. Me ensina aí que hora que acha a criança acordada. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô jóia. Aqui é a Marlene do bairro São Paulo, GV. Amo o nosso programa. Ah! Ah! Amo o nosso programa. O Balão Geral é do povo, né? Você é uma simpatia de pessoa. Nosso programa é nota mil. Nosso mesmo. Maior. Uhul! Ah, você viu a cheadinha aqui? Sapato novo, pai. Próxima. Alô, Saulo. Boa tarde, meu amigo Nico. Sou sua fã. Sempre que posso, sou ligado no BG. Ué, e quando você não pode? Não, tem que poder sempre. Manda um balanço pra nós aqui no Residencial Valadares. Aí eu tenho amigo, viu, menino? Pra lá. Um abraço da sua fã. Socorro. Beijo no seu coração. Socorro. Vou mandar um balanço pro Residencial Valadares. Balança a Residencial Valadares. Pera da lagoa ali, Lamonia. Passa direto. Na via, vai lá no fundo. Próxima. Nico. Olha o coração lá, ó. Nico. Manda um abraço pra minha filha, Maria Isabelle. Essa mocinha aí da foto. Ela está coladinha no seu programa. Sou Denise de GV. Denise Rocha. Ela está colada mesmo em mim, hein? Ah, o ex-BGzinho aqui, ó. Ó, beijo pra ela. Maria e Isabelle. Um beijo pra Denise também. E todo mundo. Onde é que vocês estão, hein? Falou não, né? Ela falou só GV. Falou o bairro, não. É, GV é Valadares. Só não falou o bairro.